Uh! Alô, eu falei tanta besteira no início, meu aplauso foi um pouquinho assim, né? Mas é que até o Elenco falou, você tava tão nervoso, o Analu falou assim, você nunca falou tão mal, cadê Analu? Cadê Analu? Não é porque eu falo direitinho no início, eu sei falar, gente, é verdade. Mas hoje eu tava tão tenso, porque é uma plateia tensa, vocês sabem. Quem foi na Estreia de Elis? Vocês lembram que o elevador parou? O nosso LED parou também. Parou. É, nunca, eu tenho que elogiar muito a Thalita no som e o Thiago, nunca parou o microfone, hoje parou o da Bel, Bel. E detalhe, a puta tá sem um pouquinho de voz, sem nada de voz. E é uma diva, parabéns. Eu quero hoje, assim ó, vieram, como já sabem, sem pagar vão ter que ouvir os agradecimentos. Eu peço pra não sair, é verdade, é o preço do ingresso. Hoje é assim, minha gente. Depois tem um, um comes ali. Guto, querido, obrigado por tudo. Guto fez parte disso tudo, muito, muito, muito obrigado. Eu quero chamar aqui todos os criativos, não vou falar não pra não esquecer. Vocês viram que no início tem fotos de todo mundo? Olha que coisa elegante. Então vocês já foram anunciados, venham todos. Por favor, som, figurino, coreografia, direção musical. Alguns do que quiser pra cá, por favor. Equipe técnica. Eu quero chamar especialmente o Marcos Mauer, que é meu parceiro na criação desse conceito de teatro documentário musical, que muita gente deve achar estranho e falar muito vídeo. Claro, quando a gente tá fazendo uma coisa nova, a gente testa muita coisa. Assim foi na década de 60, quando ela começou a usar minissaia, todo mundo achava que ela era pinta, vou falar. Mas, na verdade, tudo no início tem um tempo da gente maturar. E esse é o início desse negócio que a gente tá inventando aqui. Sem muita pretensão de falar que inventamos um gênero. Apenas a fim de variar um pouco, biografia, biografia, biografia. Então agora é hora de documentar. Eu quero agradecer especialmente a Le... A Le... A Le... A Lebrante. Ela é minha diretora assistente. Maravilha. Maravilha. Gente, os vídeos do Tiaguinho. Erfahrung. Eu quero, eu sempre conto uma coisa. Que assim, eu digo que eu sou estético em tudo, menos comigo. Eu erro até de um sapato. Mas eu quero contar uma coisa. Tudo que tem de bonitinho, sai daqui. E tudo que tem de inteligente vem da cabeça do Marcos. Aplausos dele, por favor. Eu quero chamar o Tony O Tony e o Victor E eu preciso chamar mais duas pessoas aqui Bruno Perlado e os figurinos Arrasantes Natália Aranha, Natália, cadê você Natália? Vem cá minha pequena Gente, eu não faço teatro sem Natália Não vou na esquina sem Natália É a minha vida Cadê Bárbara Lana? É tudo nome de travesti A mãe dela ocultou assim Natália Lana, Bárbara Lana Todo mundo traveco Gente, é a nossa programadora visual Que faz a direção de arte do espetáculo massa Eu amo essa família toda Tem mais pra agradecer Pelo Queiroz Nossa designer de luz, Dani Sanches Cadê você? Por favor, vem cá A gente brilha de tanta coisa que não quer dizer Tudo pro Ben Eu brigo muito Eu brigo muito Mas sabe por quê? Eu brigo pra permanecer vivendo no tempo do amor Eu brigo pelo amor Eu brigo pela qualidade Eu brigo por respeitar as pessoas Eu sou capaz de matar Se alguém estiver matando Então eu brigo firmemente A galera sabe que eu sou da pesada aqui Mas eles me amam Eu amo eles mesmo assim Deixa eu falar mais aqui Os músicos queridos E eu quero agradecer Eu tenho te dar essa judging Eu vou te ler